Música Amanhã, dia 7 de outubro, a UEL vai completar 49 anos. Devido a pandemia, este ano a universidade não vai contar com festividades, como nos anos anteriores. Mas para marcar a data, de forma simbólica, hoje pela manhã foi realizado o tradicional plantio da peroba rosa, árvore símbolo da universidade. A cerimônia no Bosque Perubal contou com a presença da Reitoria da UEL e de poucos convidados, por conta da pandemia. Este ano, a instituição homenageou os profissionais da saúde e os pacientes recuperados do novo coronavírus. A técnica de enfermagem Maria Regina Pellegrini representou os pacientes recuperados. Maria contraiu o novo coronavírus em março, bem no início da pandemia. Com muita febre e falta de ar, foi internada no HU, onde ficou por mais de 70 dias, sendo 32 de UTI. Graças a Deus eu fui para o HU, porque lá, eu acho que lá era onde estava mais informações, né? No começo foi muito difícil para todo mundo, eu sei, mas o atendimento de primeiro, assim, sabe? Foi muito bom. Depois os médicos contam, né? Na UTI que teve certas situações que eu estava, não tinha mais o que fazer, entendeu? Eu fiz hemodiálise, eu usei todos aqueles respiradores e infelizmente não tinha o que fazer, mas Deus estava sempre presente. E eu consegui sair da UTI e me recuperar. Foi difícil a recuperação. Ainda não estou, eu ainda não estou 100%, estou voltando e eu acredito que logo estarei 100% curada. Emocionada, Maria Regina conta que sua experiência com a Covid-19 a ensinou dar ainda mais valor à vida, até mesmo nas pequenas ações do dia a dia. Às vezes a gente passa despercebido por tantas coisas que a gente faz no dia a dia, a gente não dá valor a nada, sabe? Quando eu comecei a comer sozinha, foi bem difícil, demorei para acertar a boca, mas para mim tem um valor, assim, mensurável. Para mim tem outro sentido, entendeu? Eu valorizo muito a minha vida, a vida da minha família, que agora eu preciso cuidar de todos. E eu fiquei, assim, é mais apegada à vida, entendeu? Então eu quero viver, eu quero que a minha família viva, eu quero que todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço vivam. Mas para isso precisa se cuidar, porque todo mundo está aqui e o vírus também está. A diretora administrativa do HAU da UEL, Daiane Cardoso, representou os profissionais da saúde. Não tem como não se emocionar em ver o depoimento de uma pessoa que passou mais de 70 dias internada e ela está aqui de pé. É você ver o resultado do seu trabalho, tudo aquilo que nós temos passado nesse ano, que tem sido um ano excepcional, surreal para todos nós. Então é uma alegria, né? Não tem como a gente não dizer sentir grato a Deus pela oportunidade de fazer pelo próximo aquilo que o HAU é destinado a fazer. Essa é a nossa missão, trazer saúde para a população de Londrina e da macro região. Então é gratidão o meu sentimento hoje ao ouvir o testemunho dessa paciente. Porque eu digo que nós estamos fazendo história e nós vamos contar essa história para os nossos netos. Então é pensar que nos 49 anos da universidade, assim como também do HU, todos nós estamos representados. Essa árvore vai representar para os meus netos, para os netos, para os seus netos, para as próximas gerações, todo o trabalho e todo o desempenho de uma sociedade inteira, né? Porque eu acho que Londrina se motivou e se mobilizou para salvar vidas. O reitor da UEL, Sérgio Carvalho, ressaltou que o 49º aniversário da instituição ficará marcado como o ano em que a universidade lutou e se esforçou para salvar vidas. É saber que a Universidade Estadual de Londrina deu a sua contribuição para salvar vidas nesse momento. Então nós estamos aqui, não celebrando a morte, mas celebrando a vida, celebrando aqueles que foram salvos e homenageando os profissionais de saúde que foram os primeiros a fazer o enfrentamento, fizeram o enfrentamento direto, estão fazendo o enfrentamento direto e celebrando a própria instituição Universidade Estadual de Londrina, pública, gratuita e de qualidade, que mobilizou sua força, sua energia institucional, todo o seu aparato público para fazer combate a essa pandemia que está afetando tanto as nossas vidas. Legenda Adriana Zanotto